Ai, 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 aquele rato safado! Ele acha o quê? Tenho sete vidas, mas eu caí e fiquei em pé. Achou que eu ia morrer? Ah, tá de zoa comigo, tá de zoa comigo. Ah, vou pegar esse rato. Ah, ele vai se ver comigo. Vou pegar ele na melhor hora que for. Ele acha que ele pode ficar me gastando? Sei. Ai, ai, que beleza, cara. Pelo menos agora eu tô tranquilo. Seu rato, achou o quê? Que eu ia conseguir? Ai, ai, ai. E aí, Tom? O que você tá fazendo, cara? Do que você tá falando? Uai, o que eu tô falando? Você achou que eu ia conseguir falecer? Sete vidas, o quê? Não, essa daí já passou, Tom. Eu já entendi que você tá vivo. Ai, não! Mas por que o tempo, seu imbecil? Ah, não! Minha bala! Ah, tá caindo! Vamos dar uma hora certa! Falei que eu ia pegar! Toma! Miserável! Você não perde vida quando cai de queda, mas você perde quando leva a bala! Ah, eu não vou deixar! Posta, acabou! Toma essa, seu rato! Não, não, não! PVP, PVP! PVP, PVP! Vamos lá, vamos lá! PVP, agora! Você me pirilha desse jeito, eu vou esmagar você! Você achou que... Ô, povo, vamos parar de bater, vamos parar de bater! Ô, Tom, acho que a gente tem que fazer uma reunião, cara! Reunião pra quê? Pra você me esmagar? Não, uma reunião de família, cara, entre eu e você! Hum! Porque, querendo ou não, a gente faz parte de uma família, né, cara? Não sei, não! Você falou que fazia parte de família, mas do nada me derrubou ali, e aí, agora, hein? É, mas porque tu enche o meu saco, cara! Tu é um pé no saco! E você acha que não é, não, né? Não, tá bom! Eu posso ser também, mas é porque nós somos de raças diferentes, porém de signos iguais! Isso significa que a gente diverge todas as horas! Mas, no final, o que importa é o nosso... A nossa vida estarmos juntos, porque mesmo a gente odiando um ao outro, a gente não pode ficar juntos, separados! Essa foi a coisa mais linda que eu falei! Ah! Cadê ele? Tá, tá aqui! Não chora, Tom, não chora, Tom, não chora! Calma, Tom, calma, Tom, calma! Calma, Tom, pode ficar tranquilo, tá? Pode ficar tranquilo, cara! Vamos entrar aqui, vamos fazer a nossa reunião de família, vem! Ok! Eu vou até você! Ô, Tom, sabe de quem eu tô com saudades? Hum? Da velha coroca! Por quê? Porque, desde que a gente saiu de casa e se mudou pra Paris, a gente não vê ela! E, mesmo quando a gente tava lá em casa, ela já não tava tão presente nas nossas vidas, não é verdade? É verdade! Parecia que ela tinha feito aquela viagem e nunca mais tinha voltado! E agora? O que a gente faz? Como bater... Acabar com essa saudade nossa, hein? Então, eu fiquei sabendo pela internet, hoje em dia dá pra gente ver tudo pelo Instagram, né? Aí eu vi que a velha coroca se mudou e ela tá em outra cidade, na cidade vizinha! Sim! Tá pensando o que eu tô pensando? Provavelmente não! Mas, eu tô pensando em que a gente pode voltar pra essa cidade vizinha e tentar achar a velha coroca pra morar com ela novamente! Será que ela vai aceitar a gente? Ah, eu espero que sim! Afinal, o nosso tempo em Paris já deu! Eu tô cansado de fazer xixi nas ruas e... E... Vem aquela torre Eiffel! Que depois de um tempo fica horrível! É, a gente já marcou o território e tudo aqui! Pois é! Enfim, vamos largar tudo isso aqui! Pô, não tem nem mobília aqui, então vambora! É só a gente ir embora e já era! Ai, ai, que beleza! Ô, Tom, mas foi legal as aventuras que nós vivemos aqui, né? Foi! Tirando o fato de que você me jogou várias vezes ali de cima, mas beleza! Merci beaucoup! Me gustou mucho la Paris! Aqui, ó! Começou a façuar! Começou a quê? Começou a façuar! François? Começou a façuar! O que é façuar? Começou a façuar! Eu nunca vi essa piada! Começou a façuar! É como se estivesse falando em francês! Começou a façuar! Começou a façuar! Começou a façuar! Nunca vi falar! Eu nunca vi falar! Começou a façuar! Ô, Tom! Antes da gente ir embora pra nossa casa, a gente vai ter que fazer aquele esquema, cara! Que esquema? De fazer uma rima improvisada pra gente voltar pra nossa cidade! Não sou boa de rima! Ah, mas não tem jeito, não tem jeito! A gente vai ter que fazer! Ahn... Calma aí! Você tem alguma base de rap? Calma aí que chega uma notificação! Será que já é a véia? Ih, achei não, hein, cara! Ó, eu vou lançar uma base de rap e aí eu vou lançar um rap de parede, beleza? Tá bom! Então vamos lá! Ahn... Calma aí... Calma aí... Calma aí... Yeah! Aham! Tamo aqui em Paris lançando essa rima! Eu sou o Jerry, meu irmão Tonta Lima! Lá em cima! Yeah! Nós tamo sempre no topo humano porque nós somos nossa prima! Yeah! Vamos voltar pra cidade da velha coroca! A gente consegue comer queijo e... Ah! Paçoca! 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 O Tom tá ali fazendo a dança do rap! Nossa, mas que rap ruim eu faço! Eu acho que eu tô lá no topo do penhasco! Irmão, precisa pular pra ti! Vamos encontrar velha coroca no pra si! Vamos encontrar velha coroca o gatinho! Pô, gatinho! Tu tá com saudade dela? Fala! Tô com saudade! Pô, gatinho! Tu tá com saudade dela? Fala! Pô! Tô com saudade! Yeah! 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 Tô com a K47 aqui! Olha só! Aqui não quer! Mimimi! Vai levar! Tira aqui! Ah, que tipo eu te queria! Yeah! Eu amei Paris! Mas agora já chegou! Já enjoou! É de fazer xixi nos rios! Yeah! Wow! Yeah! 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 Aham! Yeah! Ah! Yeah! Wow! Yeah! Wow! Yeah! Aham! Uh! Maneiro, cara! Deu muito certo! Gostei! Caramba! Eu tô melhorando na rima, não tô? Tá ótimo! Que que é isso aí? Beleza! Agora a gente pode voltar pra nossa cidade nova! Então se bora! Vambora! Eu acho que é por aqui! A gente vai ter que pegar um avião! Na verdade nós vamos ter que pegar três aviões, cinco vans e três motos! Eita! Vai demorar! Vai demorar! Mas vambora! Ai caraca, Tom! Eu acho que a gente se perdeu na floresta, véi! E agora? Vamos olhar as pistas aqui? Alguma coisa! Pegada de que? Da velha coroca? Ah! De algum bicho pra gente ir pra algum lugar legal! Cara! A gente tá num lugar completamente paradisíaco! Com certeza a gente se perdeu! Olha isso! Tem até ovelha aqui! Eu nunca tinha visto ovelha! Ah! O que? Tem umas casas lá! Ah! Olha! Talvez lá tenha alguma civilização! Às vezes eles podem falar onde fica o local! O que você acha? Ah! A cidade, né? É! Mas e se eles forem aqueles índios canibais? Hum! Vai primeiro! Vai primeiro! Vai, vai, vai! Vai que é tua! Vai, vai, vai! Meu! Eu tô com um pouco de medo! Ah! A gente tem que pegar alguma coisa pra fazer trocas! Trocas? Trocas? Sim! Porque se eles forem canibais e se eles forem índios a gente pode fazer trocas! Tipo o pessoal que colonizou o Brasil! Ah! Tipo troca um espelho por três hectares! Justamente! Pega essa flor aí, ó! Quem sabe, né? Mas eu faço flor o negócio... Vou trocar minha H-47 então! Ah! Isso! Eles vão dar tudo o que eles têm pela minha H-47! Ah! Eu espero que eles não usam a H-47 pra espantar a gente! Bom, e a gente pode chegar lá, tipo... Num ritmo de música! Porque música é universal, né? Uma linguagem universal! Talvez eles gostem do seu rap! Uhum! Não vou lançar rap! Vou lançar funk agora! Uh! Essas malandras! Calma! Calma que ainda tá entrando! Na produção de rap! Tamo aqui na base do funk! Tô chegando na vila dos Span... Ah, mano! Tô aqui com essa florzinha! Com essa H-47zinha! Eu vou chegar na vila! 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 Uga! 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 Vou chegar na vila! Ei! Fala aí, rapaziada! Indiarada! Mano, chega! Tamo aqui pra trocar essa H-47! Pela tua tenda! Enda! Espero que me entenda! Eu quero fazer uma troca com a reemenda! Eu quero fazer uma troca com a reemenda! Cadê as indiamando? Fazendo o Turkey Peng! Yeah! Hã? Yeah! Tom? Eu acho que a gente vai virar músico, irmão! Yeah! Ai, ai! Beleza! Parece que eles não falaram nada e nem atacaram a gente! Então a música deu certo! É! Basta agora a gente perguntar! Vai ficar famoso, hein! Agora vamos perguntar aonde que a gente tem que ir pra chegar até a velha coroca! Beleza! Tchau! 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 Não, 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 I won't stop